Eu peguei a rua, eu peguei a rua Vamos lá, vamos lá. Além disso, nós nos montamos em torno de líng e clã de líng, e ampliando, e ampliando uma espécie de líng. Nós também nos montamos em torno de líng e maxiâng. Mas nós nos montamos em torno de líng, e ampliando uma espécie de líng. Então, a gente tem que fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai lá Marquinhos nas rua de Palio Nós estamos à Flávia Nós temos aquela praia Nós temos um piloto Que ele se levante Nós temos que sepelar E tem um pedaço Nós temos uma coisa mais grande Nós temos que sepelar A gente teve que gravar Quando ele fez uma voz Que ele precisava Não vai mais Que ele não vai mais Que ele precisava Para que ele não vai mais E estou... ... Katar. E aí E aí E aí É Eu ます pete boiling Eu tá 유 at OK com os E aí E aí E aí E aí E aí E aí